E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. É Felmeida, que prazer estar aqui com o autor desse livro tão importante. Quando a gente fala do combate em ambientes com baixa luminosidade, eu trabalho só à noite, eu sei da necessidade. Quem quiser pode contactá-lo institucionalmente, ele vai sem custo algum. Qual foi a ideia de escrever esse livro? Exatamente pela necessidade desse combate, a maior parte dos confrontos, a gente tem algumas estadísticas que eles ocorrem nesses períodos de baixa luminosidade. A maior causa de incidentes com graves lesões e mortes policiais ocorre nesse período. Então, por que não a gente debater sobre isso, trazer a Vale melhores capacitação, melhores qualificação, melhor preparo e intervenção do nosso Vale, que opera justamente nesse tipo de ambiente diariamente. Ou, melhor dizer, noturnamente. Então, isso aqui é uma referência que a gente traz, de trabalho que a gente tem feito aí, desde 2014, conseguiu colocar, compilar umas coisas, várias ideias no livro, 2021. E, desde então, a gente está distribuindo aí e compartilhando o que a gente pode, né, com os nossos irmãos, que é importante. O mais importante é que ele tenha a possibilidade de estar aqui com a casa. Parabéns, meu irmão. Tamo juntos. Vou deixar na descrição do vídeo como faz para adquirir o livro. Parabéns, meu irmão. Obrigado.